Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu vou ensinar a vocês como fazer transições no Alaymottium e também como fazer intros no Alaymottium. Então bora lá! Primeiro eu vou mostrar pra vocês as transições que eu vou estar ensinando e as intros que eu vou estar ensinando também. A primeira transição que eu vou ensinar é essa daqui, gente, ó, ela é bem bonitinha. Já a segunda transição é uma transição meio que 3D, que é essa daqui, ó. Então, ficou um pouco rápida ela, mas essa daqui, deixa eu mostrar devagar aqui pra vocês. E as duas intros, e a, quer dizer, e as intros que eu vou ensinar são essas daqui, ó. Essa é a primeira intro e essa é a segunda. Então bora lá! A primeira coisa que a gente vai começar fazendo é entrar no Alaymottium. Gente, eu vou ensinar primeiro as intros e depois as transições pra ficar mais fácil pra vocês. Mas, é, eu vou arrumar aqui meu projeto e depois volto com vocês, porque senão vai demorar demais. Já coloquei aqui, gente, essa foto da Momo, do Chice. Então bora lá! Primeira coisa que vocês vão ter que estar fazendo é ir na foto de vocês, vir nessa pasta aqui e clicar em duplicar uma camada. Aí você vai clicar aqui, gente, nesse olhinho pra arriscar a foto de cima, né? Pra não aparecer, pra gente conseguir fazer o nosso processo. Primeiro você vai na sua foto de baixo, vai em efeitos, adicionar efeitos, vai em cor e luz e vai pegar o colorizar. Aí você vai clicar em configurar padrão. Vai adicionar um balãozinho no começo. Aí você vai escolher uma cor. Aí você vai adicionando os balãozinhos e vai escolher outra cor. Tipo esse processo aqui que eu tô fazendo. Gente, eu coloquei uma foto, eu diminui um pouco o tamanho, né, da foto. Eu falo o tamanho, gente, tipo, é... Até onde a foto ia, pra não ficar tão grande, ficar tão demorado pra fazer isso. Porque eu quero fazer junto com vocês, pra vocês entenderem o que vocês vão ter que fazer, ok? Mas enfim, vocês vão fazer isso daqui que eu tô fazendo agora. Colocar rosa aqui. E vai ficar assim, gente, um pisca-pisca. Eu indico vocês deixarem um pisca-pisca, tipo, de vocês, entre aspas, né, pisca-pisca, pisca-pisca, entre aspas. É, não muito forte, tipo, colocar uma bolinha, uma bolinha, tipo aqui, outra aqui, um tantão de bolinha junto. Por causa que dói bastante o olho. E aí, a pessoa que tá vendo o seu vine, ou você própria, pode dar alguma coisa no seu olho por conta disso. Então, eu indico que isso é um pisca-pisca bem leve, igual eu coloquei no meu aqui, entendeu? Mas enfim. Depois de fazer isso, você vai em efeitos, vai adicionar efeitos. Vai em distorção, barra empenamento. E vai pegar o alterar bloco hexagonal. Em inglês, vai estar escrito aqui, que tá aí embaixo, ó. Enxágulo Charlie's Freak. Sei lá como é que fala o nome dessas coisas. Mas enfim. Você vai pegar, você vai pegar configurar padrão. Vai em tamanho, vai deixar 0,5. Intensidade, você que decide onde você quer. Eu vou deixar o meu no 5. Mas você pode deixar o seu no 6, no 7, no 8. Sei lá, vocês que decidem. Eu prefiro o meu no 5, ou no 2, ou no 3. Mas enfim. Depois de fazer isso, você vai clicar nesse olho aqui pra voltar a sua foto de cima. Aí você vai vir aqui na sua foto, vai em movimentação, transformação. Vai no terceiro e vai dar um zoom pra trás, pra ficar assim, ó. Depois de fazer isso, você vai vir aqui na sua camada aqui. Quer dizer, nessa pasta, vai vir em duplicar uma camada. Vai na camada de baixo, dessa foto aqui. E você vai arrastar... Continuando aqui, gente. Você vai arrastar um pouquinho pro lado. Não arrasta muito, porque senão vai ficar feio. Depois de fazer isso, gente, esse processo. Você vai vir aqui nessa setinha que tem aqui. Vai em efeitos, adicionar efeitos. E você vai em cor e luz. E você vai pegar... Quer dizer, cor e luz não, gente. Desculpa. Você vai em desenho e borda. E você vai pegar pontos do meio tom. Aí você vai pegar configurar padrão. Na cor 1, você vai colocar branco. Quer dizer, preto. Na cor 2, você vai colocar branco. Aí, gente, você pode vir aqui em intensidade e aumentar um pouco ou diminuir. Você que decide. Eu vou aumentar o meu um pouco. Depois de fazer isso, gente. Você vai clicar e segurar na sua foto de baixo. Que a gente colocou o ponto do meio tom. E vai clicar e segurar na sua foto de cima. Que tá normal. E você vai clicar no segundo. Quer dizer, segundo não, gente. No primeiro, desculpa. Beleza? Se você clicou no segundo sem querer, gente. É só você vir aqui de novo. E clicar aqui, ó. Nesses três pontinhos. E virem desagrupar. Aí vai estar tudo normal. Mas enfim, deixa eu fazer aqui de novo. Tá, gente. Depois de fazer isso, vai ficar assim. Aí você vai vir aqui no maisinho. Texto. E vai pegar um emoji que você prefere. Verdade. Você vai escolher um emoji, né? Vou escolher esse aqui. Aí você vai vir aqui e vai aumentar um pouco, né? Do tamanho do emoji. E vai colocar bem aqui na beiradinha, gente. Acho que eu vou colocar só um emoji, né? Pra ficar mais fácil, né? Ou não. É, vou colocar só um emoji aqui mesmo. Deixa eu negociar o tamanho aqui, gente. Tá bom. Depois de você fazer isso, você vai clicar e segurar na sua... No seu... Na sua foto. Que é essa daqui, gente. Que a gente fez um grupo. E clicar e segurar no emoji. E vai no primeiro desse daqui, ó. Aí vai ficar assim. Aí você vai em efeitos. Vai adicionar efeitos. Desenho e borda. E vai pegar o brilho. Aí você vai vir aqui na cor, gente. E você vai colocar a cor branca. Branca não. Preta. Aí você vai vir aqui nesse negócio que tá em modo. De mesclagem. E vai colocar o multiplicar. Aí vai ficar assim. Aí aqui, gente. Você pode mexer aqui em raio, né? Você pode diminuir ou aumentar. Acho que é aqui, né, gente? É, gente. Aqui em rigidez. Rigidez. Quer dizer. Aqui em rigidez que você mexe. Desculpa. Aí você vai em movimentação e transformação. Vai no terceiro. Adiciona o bolzinho no começo. No começo, né? No meio e no final. No bolzinho do começo. Você vai diminuir a sua foto. Ou o vídeo, né? E no bolzinho do meio. Você vai aumentar um pouco. Vou deixar o meu aqui. E no bolzinho do final. Você vai diminuir de novo. Curva pra cima aqui. Entre o bolzinho do começo e o meio. Curva pra baixo aqui. Entre o bolzinho do meio e o final. E vai ficar assim, ó. Pronto. Depois de você fazer isso. A intro tá pronta, gente. Agora eu vou tirar aqui. Pra gente fazer a outra intro. A outra intro também é super fácil de fazer. E eu vou ensinar aqui pra vocês. Eu coloquei a mesma foto, né? Eu só apaguei os efeitos no caso. Você vai em efeitos. Adicionar efeitos. Vai em cor e luz. E você vai pegar o saturação e vibração. Aí você vai em configurar padrão. E você vai... Quer dizer... Buguei, gente. É, tá certo, tá certo. Oita, tirei efeito sem querer. Aí você vai mexer pra esse lado aqui, ó. E vai deixar no menos 100. Aí você vai vir aqui nessa pastazinha. E vai clicar em uma camada. Você vem nessa camada de cima. Efeitos. E você vai tirar o saturação e vibração. Aí, gente. Você vai em movimentação, transformação. Terceiro. Adicionar um baluzinho no começo. No meio. E no final. No baluzinho do começo, você vai diminuir. No baluzinho do meio, você vai aumentar. E no baluzinho do final, você vai diminuir de novo. Aqui que eu vou pra cima. Aqui que eu vou pra baixo. Aí você vai em... Quer dizer... Aí você vai em efeitos. Adicionar efeitos. Vai em desenho e bordo. E vai pegar o brilho. Aí você vai ver que na cor. Vai colocar cor preta. Vai em modo de mesclagem. Vai colocar multiplicar. E vai ficar assim, gente, ó. Essas foram as intros que eu ensinei pra vocês. Agora eu vou ensinar transições, gente. Continuando, gente. Você vai na foto de vocês. Eu atonei mais duas fotos aqui. Você vai na foto de vocês. Vai em movimentação e transformação. Vai no terceiro. Vai adicionar um baluzinho no começo. E no final. E você vai clicar aqui, gente. No baluzinho do final, você vai mexer pra esse lado aqui, ó. Pra fazer isso daqui. E a nossa curva vai ser a curva pra baixo. E vai ficar assim, ó. Nossa outra foto. Você vai vir aqui nessa pastazinha. E vai duplicar uma camada. Você vai na camada de cima. Vai em efeitos. Adicionar efeitos. Vai em outros. E vai pegar o copiar fundo. Depois de fazer isso, você vai nessa setinha aqui. Vai em efeitos. Adicionar efeitos. Vai em fosco, máscara, barra, chave. E vai pegar o limpar. O iniciar, você vai deixar cinquenta. Cinquenta certinho, gente. Já no concluir, você vai deixar cento e cinquenta. Assim. Depois de fazer isso, você vai em efeitos. Vai adicionar efeitos. Você vai... Gente, eu não lembro direito. Ah, lembrei. Você vai em distração, barra, empenamento. E você vai pegar o efeito espelhar. Depois de fazer isso, vai ficar assim. Você vai na sua foto de baixo. Vai em movimentação, transformação. Vai adicionar um bãozinho no começo. E no final, no primeiro mesmo. No bãozinho do final, você vai fazer isso daqui, ó. É só você arrastar, gente, ó. Pra ficar assim. E a nossa curva vai ser a curva pra cima. E fica assim, gente, a transição. Próxima transição que eu vou estar ensinando pra você... Pra vocês, né. É essa daqui, ó. Deixa eu mostrar. Ela é bem fácil de fazer. Então, eu vou ensinar aqui pra vocês. Eu vou colocar as outras fotos aqui, gente. Voltei aqui, gente. Eu já coloquei as três fotos que a gente vai precisar. E eu esqueci de falar pra vocês. Mas vocês vão precisar de três fotos. Como ser o ídolo com a mesma roupa. Com o mesmo cabelo e etc. Só... Só não a mesma pose, gente. Tipo essas fotos aqui da Momo que eu peguei, ó. Tipo, é a mesma coisa aqui, ó. Mas enfim, bora lá. A primeira coisa que você vai ter que fazer é vir aqui no maizinho, pegar um quadrado, vir nesses três pontinhos e preencher a tela. Preencher a tela. Né, quer dizer. Aí você vai arrumar aqui. Vai com o preenchimento e vai escolher a cor que tem na roupa... Na roupa da pessoa. Ou também a cor que tem no fundo aqui e etc. No meu caso, tem branco. Então eu vou colocar branco. Depois que você fazer isso, você vai vir aqui no maizinho. Vai pegar um quadrado. Quadrado não. Eita. Vai pegar um círculo. Aí, gente. Você vai escolher a cor do seu círculo. Eu vou escolher o meu preto, eu acho, né? É, eu vou escolher preto. Aí você pode vir em bordo de sombra e ativar a opção sombra. Depois que você fazer isso, você vem em efeitos e adicionar efeitos. Vem em dissonção, barra empenamento e vai pegar o efeito azulejos. Aí você vai recortar e você vai mexer pra esse lado aqui, gente. Ó, pra ficar assim, ó. E você vai arrastar pra debaixo dessas fotos, pra ficar assim. Ah, peraí. Acho que eu vou aumentar um pouco aqui, ó. Tá, gente. Depois de você ter feito isso... Deixa eu tirar aqui as fotos pra mostrar melhor. Depois de você ter feito isso, você vai aqui no seu círculo, vai em movimentação, transformação, vai no segundo, adiciona o bãozinho no começo e no final. No bãozinho do final, você vai mexer, gente. Eu vou deixar o meu no 90. Aí você vê que na curva, vai fazer uma curva bem louca. Tipo essa daqui. Você que escolhe a curva que você quer. Vou colocar essa dali que eu coloquei, ó. Fica assim. Depois de você fazer isso, gente... Deixa eu voltar todas as minhas fotos anormais. Você vai diminuir o tamanho dessas fotos. Você vai vir na sua foto, vai em movimentação, transformação, vai no terceiro e vai diminuir o tamanho dessas fotos pra caber todas. Eu vou deixar o meu no 381, eu acho, né? Deixa eu ver aqui. Acho que não vai dar. Deixem um de vocês, o 372. 372, tá, gente? 72. Aí você vai fazer... Você vai deixar o mesmo tamanho com todas as suas fotos. 372. Aí eu não sei se vai caber aqui porque eu deixei 362, né? Ai, meu Deus. Acho que não vai caber, gente. Ai, meu Deus. Gente, se não couber, você diminui mais o tamanho. O meu não vai caber, então eu vou diminuir mais. Então eu vou deixar o meu no 299. Gente, você tem que diminuir... Verdade. Tem que caber todas as fotos, gente. Certinho. Então se não couber, você vai diminuindo até couber todas. assim, desse jeito que... Meu, tá. Aí a outra, você também vai fazer isso. A última foto, gente, peraí. Essa é a última foto. A última foto, gente, não vai ter como ficar toda, tipo... Ficar ela toda. Então, tipo, pode deixar assim. Deixa eu tirar a marca da água aqui pra mostrar. Pode ficar assim. Não tem problema. Tá, gente. Depois que você vai fazer isso, você vai clicar e segurar em todas as fotos e vai clicar no primeiro. Aí você vem aqui no grupo 1, vai em movimentação e transformação, vai no terceiro e você vai aumentar um pouco. No caso, pode aumentar, gente. Pode aumentar. Vai ficar assim. Aí você vai arrastar. Aí você vai vir aqui nesse negócio aqui, que é o primeiro, né? E você vai arrastar pra sua primeira foto, que no caso é essa daqui, a minha. Assim. Aí você vai adicionar o baúzinho no começo e no final. No baúzinho do final, você vai arrastar pra sua última foto. No meu caso, é essa daqui, ó. Gente, não tem problema e nem importância ficar essa beiradinha de outra foto, tá? Peraí. Fiz uma coisa errada ali, mas enfim. Aqui, gente, nossa curva vai ser pra cima, mas se você quiser colocar a curva pra baixo, pode colocar. Ó, e fica assim, gente. Eu indico que vocês colocarem a curva mais fraquinha, gente, pra tentar passar todas as fotos. Tipo, colocar a curva assim, etc. Depois de você fazer isso, você vai vir aqui no maizinho, vai pegar um quadrado. Gente, só um minuto. Continuando aqui, gente. É, você pegar o quadrado, né? E você recortar até onde vai a sua transição. Depois de você fazer isso, você vai em cor e preenchimento e vai escolher a cor, né, que você quer. Eu vou escolher rosa. Sei lá por quê. Quer dizer, gente, mentira. Você nem precisa mexer na cor. Aí você vai em cor e preenchimento e vai clicar nesse negócio aqui, ó, pra ficar assim. Aí você vem em bordo e sombra, ativa a opção traço pra ficar assim. Aí você aumenta um pouco. Aí você escolhe a cor do seu traço. Aí, gente, você pode colocar a bordo e sombra. Eu vou ativar. Aí você vem em movimentação e transformação, vem no rotação e você deixa no 40... 40? 40. É. Aí você vem aqui no terceiro, adiciona um balzinho no começo e no final. No balzinho do começo, você vai diminuir, gente. E no balzinho do final, você vai aumentar. Aqui, nossa curva vai ser pra cima também. Pode deixar a curva bem fraquinha, gente, pra aparecer assim. Depois que você fizer isso, você vem aqui na rotação, vai adicionar um balzinho no começo e no final. No balzinho do final, você vai mexer pra 90 negativo. E a nossa curva vai ser a curva pra cima, gente. Deixa ela bem fraquinha também, pra aparecer. E vai ficar assim. Eu acho essa transição muito linda e muito legal. Deixa eu ver se tem mais alguma transição aqui pra ensinar pra vocês, né? Não, gente. Não tem mais nenhuma transição pra ensinar pra vocês. São só essas mesmo. Ai, gente. Eu esqueci de verdade. Na intro que eu ensinei pra vocês, tinha uma borboletinha. Só que essa borboletinha é opcional. Então não tem problema, né? Eu não ter... Eu ter esquecido de ter ensinado ela pra vocês. Mas se vocês quiserem, gente, vocês podem colocar borboletinha, docinho, o que vocês quiserem na última intro, né? Porque ela tá muito cinzenta. Aí vocês podem colocar borboleta e etc. Mas como eu disse, não tem problema não ter ensinado. Eu ter esquecido de ter ensinado por causa que aquilo era opcional. E eu sei que muita gente não... É... Queria ter colocado. Mas eu vou liberar... É... Eu vou liberar a borboleta lá no Instagram pra vocês. Porque tem gente que vai querer colocar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. É isso, gente. Tchau. Beijo. Eu amo vocês.